O aparelho foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Paraná. Eles levaram 10 anos para construir um protótipo capaz de registrar imagens em alta definição da superfície palmar do recém-nascido, ou seja, fazer a identificação biométrica do bebê. Esse sensor faz o que? Além de poder ampliar essa região, ele consegue ter uma área razoável que consegue cobrir toda a digital. Então o avanço tecnológico é obter uma imagem de qualidade com a resolução necessária. A gente já chegou à conclusão que acima de 2.500 dpi é uma resolução que é possível de se obter, e os equipamentos hoje no mercado só tem 500 dpi, então não chega nem a um quarto do que a gente precisa. Até agora, nenhum aparelho biométrico disponível no mercado era capaz de registrar as impressões digitais de um recém-nascido. Ainda na maternidade, a identificação tem sido feita com tinta. Um desafio para garantir um registro de qualidade, porque as linhas que formam a impressão digital do bebê ainda são muito finas. Pernambuco será o primeiro estado do Brasil a usar a novidade. O aparelho começa a operar na primeira maternidade até junho. Inicialmente, nós vamos fazê-lo em 10 maternidades, no projeto piloto, começando pelo Barão de Lucena. No entanto, a nossa proposta é ampliar para todo o estado, todas as maternidades. O objetivo de identificar os bebês assim que nascem é impedir as trocas de recém-nascidos nas maternidades, além do tráfico de crianças e doações ilegais. De acordo com estatísticas do Ministério da Saúde, a cada 3 milhões de nascimentos no Brasil, 6 mil bebês são trocados na maternidade. A tecnologia vai ajudar o judiciário nas decisões. Com essa tecnologia, nós damos a garantia que o estado, em primeira vez no mundo mesmo, traz uma tecnologia que garante a essa mãe que o filho que ela entrou com ele na barriga é o filho que ela vai sair com ele nos braços.